Me dá uma desculpa, não quero te assustar Mas te quero um amor de verdade, tô aqui pra lutar Gente, tem uma canção Eu tô falando todo o Brasil É de coração, eu fiz essa canção em homenagem Ao público do Edson Hudson Forma de gratidão por tudo que vocês fizeram, fazem e vão continuar fazendo pra gente E passa o filme na cabeça, porque tem gente Que tem vários sonhos na vida e tem sempre alguém pra pisar nesse sonho Deixa não gente, coloca Deus em primeiro lugar na vida de vocês Que vocês vão ser o que vocês quiserem ser Vocês podem ter certeza que vocês vão chegar a vocês a dizer Porque quem fez tudo isso pra gente Foi Deus que me entregou de presente em você Eu sonhava um dia, mas eu deixou assim Eu sonhava um dia, mas eu acho que vocês vão chegar a vocês a dizer Eu sonhava um dia, mas eu acho que vocês vão chegar a vocês a dizer